A CIDADE NO BRASIL 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 De gratidão, aceite, Senhor, todo o meu amor, é de coração, aceite, Senhor, o meu perdão. Me aceite, Senhor, como o teu filho, aceite, Senhor, o meu louvor, de gratidão, aceite, Senhor, todo o meu amor, é de coração, aceite, Senhor, o meu perdão. Me aceite, Senhor, como o teu filho, como o teu filho. Não, não chore mais, não, não chore mais. Porque eu me lembro, a gente sentado ali, macramado aterro do sol, observando hipócritas, disfarçados, andando ao redor. Amigos presos, amigos subindo assim, pra nunca mais. As recordações, recato do palozinho, melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais, não, não chore mais. Bem que eu me lembro, a gente sentado ali, macramado aterro sobre o céu, observando estrelas, junta fogueirinha de papel. E dar o fio, ver, que dar o pão, e comer com vocês. Os pés, os pés, de manhã, pisar no chão, e ver, a barra de viver. Mas, se Deus quiser, tudo, 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 tudo vai dar pé. Tudo, 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 tudo vai dar pé. Tudo, 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 tudo vai. É, 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 é. E, é, 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 é. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balança, caminho do mar Poçado o corpo dourado do sol de Ipanema O teu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha E ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz É também um povo de uma raça E não tem medo de ter raça, não E não se entrega, não Isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz 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 É também um povo de uma raça Que não tem medo de ter raça, não E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Porém, que na boa Que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba Samba Morem na boa Danada Que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba Samba Bota a sandália de prato e vem pro samba Samba Bota a sandália de prato e vem pro samba Samba Bota a sandália de prato e vem pro samba Samba, samba, bota a sandália de prata e vem pro samba Samba, samba, isso aqui